Olá pessoal, aqui é o Carley, para mais um vídeo sobre transporte e rodoviário de carga, hoje 2 de maio, depois do dia do trabalho. Eu vou começar com uma frase do nosso presidente, o Bolsonaro, que você me vive falando. Conheceis a verdade e a verdade vos libertar hora. Saiu do livro de João 8, capítulo 8, versículo 32. Mas livra do que? Livra exatamente de três coisas. A verdade deve libertar a pessoa de três coisas. A ignorância de não saber as coisas. Os preconceitos, que acha que sabe alguma coisa sem conhecer a fundo então. E essas duas coisas nos levam ao erro. Então a ignorância, os preconceitos e os erros, eles são combatidos pela verdade. Por que eu estou falando hoje sobre verdade? Sobre Bíblia? Não. É porque a verdade realmente ela deve nos libertar dessas questões. De você achar que entende, ou que você realmente não entende, só sai aí falando que os outros comentam. Você é usado como massa de manobra e nem percebe. E isso nos leva aos erros. Você não enxergar a realidade como ela é, é um problema muito sério. Quando isso é só para você, é uma coisa. Agora, quando isso interfere outras pessoas, acaba virando um problema social. Foi o que aconteceu na greve. Vamos pegar a greve do ano passado. A greve é uma greve totalmente horizontal. Horizontal é o que? Sem lideranças. Por bandeiras. O problema era o que? Era o preço do óleo disso subir. Num mês ela subiu 18%. 18 vezes o óleo disso. Preço de frete baixo, então o custo muito alto. Se criou um problema de sul ao norte do país. Não foi alguém dizendo que estava um problema. Você reconhecia a verdade, porque a verdade batia na sua porta com o boleiro todo dia para pagar. E a entrada era menor. Então, isso era um problema social. E aí virou uma greve horizontal. Por bandeiras. Não tinha por liderança. Ah, fulano. Tanto é que quando o governo chamou lá em Brasília para conversar, deve ter aparecido umas 40 pessoas lá. Que representavam cada um os seus nichos. E aí esse pessoal foi vendo que é mais complicado do que se parece resolver esse tipo de problema. E as pessoas sérias foram saindo. Vai sobrando quem? Pois é. Você já pode imaginar. E aí ele entra. Essas pessoas entram para benefícios próprios. Eu não estou falando que isso está errado também. Cada um está defendendo o seu lá. Só que o governo, quem pode tomar a decisão e não entende nada de nada, apenas está ali por uma questão momentânea, ele acabou sendo pressionado. A sociedade entrou porque havia um descontentamento geral. E a greve tomou força. A greve tomou força. As lideranças foram fortificadas por isso. Exatamente por isso. Deu um baque no PIB. Tanto é que quando o governo cedeu todas as indicações das pessoas que estavam lá, as estradas não foram abertas. Por quê? Porque aquelas pessoas não representam ninguém. Elas não representam as bandeiras do movimento de greve. Tanto é que esse tipo de greve... E aí aconteceu, vocês vão lembrar bem, que a sociedade que fazia coleta para levar água, para levar comida, para apoiar, começou a se voltar contra. Por quê? Porque começou a afetar diretamente o abastecimento de comida, de combustível. E aí muitos acharam muito bom. Pô, estamos por cima aqui. A gente para o país. Só que aí essa mesma sociedade que estava apoiando os grevistas se voltou contra os grevistas. E esse sentimento tem até hoje. Então não se engane. De fazer uma movimentação para ver se você vai ter apoio da sociedade hoje. Não vai. E toda vez que a greve é vertical, ou seja, ela é chamada por categorias e por pessoas, as coisas no ramo de transporte não funcionam. Elas não conseguem ter uma adesão dessas assim. Por quê? Porque a gente sabe que é por interesse próprio. Ou é de uma categoria ou é de pessoas. Isso aí hoje já está muito claro para todo mundo. Mas o objetivo do vídeo não é nem tanto essa questão. É mais falar do mercado. Porque as pessoas falam do mercado, acham que podem perguntar e pedir para o governo qualquer coisa, que elas têm que ser atendidas, porque elas têm essa força de greve que já não tem mais. Não é mais assim. Tanto é que já foram convocadas algumas greves. O governo vem conversando com essas lideranças para dizer que está aberto ao diálogo, faz coisas sem sentido nenhum prático e não acontece nada e não acontece greve também. Porque a greve está totalmente, no nosso entendimento, sem uma bandeira forte. E ele só, aí tem algumas lideranças que gritam, mas ninguém dá ouvido. Na verdade nunca deu. O que importa é a bandeira. O sentido lá da greve. Que todos cumprem esse problema. A questão do mercado. Tem pessoas que falam, que acham que podem manipular o mercado. Que você pode criar uma tabela de frete e empurrar a conta para um outro segmento, que isso não vai se voltar contra você. Eu já falei várias vezes sobre isso. O mercado, ele é soberano. Ninguém. Aí você fala assim, vamos tirar o atravessador e vai resolver. Vai piorar a situação. Porque hoje o embarcador, ele usa do embarcador, do transportador, de agenciamento, apenas como gerador de conhecimento. Ele não pergunta mais o frete para ele. Algumas pessoas me mandam vídeo, me mandam áudio, escrevem, falam assim, ah, mas você nunca viu um conhecimento de frete. Nunca viu um conhecimento de frete. Pega os conhecimentos e a lucratividade das empresas de agenciamento hoje. O preço do frete, antigamente a gente cotava. O embarcador solicitava, ok, essas praças aqui, esses destinos. Quanto você faz o frete? Hoje ele manda pronto. Eu falo assim, ó, você vai embarcar nessas praças aqui a esse preço de frete. Sobrando lá, 2, 3, 4% para o agenciador fazer toda a burocracia, emitir todos os documentos, arrumar os caminhões, né? E ainda ficar com o risco desse embarcador dar um calote. Só que no Águia a gente teve, ano passado, 35 milhões de reais em calote. Tem embarcadores que pagam por 90 dias. Essa conta não é colocada. Então, ao nosso ver, o autônomo, ele está querendo privilégios, não é direitos. A lei é um direito, mas se a lei é imoral. A lei da tabela de frete é uma lei, mas ela é totalmente imoral. E, inclusive, ela é ilegal, porque ela foi instalada sem a devida prerrogativa que consta na própria lei. Ela precisava ter sido instalada com audiências públicas, como está se fazendo agora, para instalar o novo preço. Por quê? Ninguém vai conseguir cobrar uma daquelas multas. Então, o governo vai com a NTT, gasta milhões com essa galera no campo, multando. Aí, o autônomo falou assim, não, mas ele não pode me multar. Cara, mas que loucura é essa? O cara quer a tabela, aí alguém oferece menos que a tabela, ele não... ele carrega. Ele carrega. E aí, ele não quer ser multado. Mas a lei fala que ele vai multar. Então, toda essa questão de multa, é para inglês ver. A lei não tem base legal para poder cobrar as multas. Você pode multar. Mas como é que você vai cobrar? Se a lei, inclusive, tem as... As questões de tornar a lei inconstitucional, o ministro da STF, Fux, ele segurou todos esses processos. Por quê? Precisa parar esse... Atravessar esse momento de entre-safra. O governo sabe disso, a NTT sabe disso, o Fux sabe disso. Após passar o momento de entre-safra, vai estar todo mundo trabalhando, ninguém fala mais em nada. Cada um... Eles fazem exatamente o que eles querem, não precisam mais nem dar conversa com essa meia dúzia de aproveitador que está indo lá conversar. Então, as pessoas precisam conhecer a verdade. E a verdade, às vezes, dói. A maioria das demandas dos autônomos hoje se referem a privilégios. E privilégios não vão ser sustentáveis. Eles não se sustentam. Pega aí, as empresas do Agris, no último mês, compraram mais de mil caminhões. Quem vai ficar sem carga? Ninguém consegue pagar privilégio para outra classe. Você paga momentaneamente, o governo abre uma mensagem. Não tem como você... Como alguém vai querer que o governo dê garantias para o seu negócio? Senão as fábricas de máquina de fotografia, elas deviam ter pedido isso também. Ah, eu quero que você me garanta. As pessoas têm que comprar a minha máquina, não é todo mundo só tem celular. As fábricas de máquina de escrever. Se a sua atividade... Como fala o pessoal da Prozma? Se a sua atividade, se você não garante mais, se você não se garante na atividade, se a sua atividade não garante mais a sua remuneração, você precisa arrumar outro negócio. Infelizmente. A verdade é assim e a verdade às vezes dói. Desculpa aí para o pessoal que estava esperando um alento, mas a vida é um pouco dura. Vocês já sabem disso de uma parte e não adianta ficar se enganando. Tá ok? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.